Hoje é dia de conhecer a Casa dos Hobbits, direto aqui da Nova Zelândia. Tourzinho de um dia que pode ser feito, você pode alugar um carro ou vim de tour. E aqui onde começa, a gente vai passar para os sets de onde foram filmados. I'm going in another adventure! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL